Hoje o canal vai ser apresentado pelo Subzero. Muito obrigado pela presença de vocês, estamos em mais um vídeo do Rimas Elaboradas com as rimas mais elaboradas que nós podemos elaborar para vocês. Desce aquele like aqui pra ajudar, por favor, dá aquela força. Calma, 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 não pule isso aqui não. Quer receber um salve aqui nosso no final do vídeo? Deixa nos comentários aí, pede um salve pra nós. Muito obrigado, bora de revanche. Vamos ver se você consegue pensar, você sentiu o aroma da revanche? Vamos ver como é que é, eu espero, sentiu o cheirinho de revanche? Eu senti o cheiro de um dois a zero. Você falou dois a zero, mas tá ligado que você se fudeu. Você quer cantar de galo, mas não esquece que foi o meu trio que venceu. E você fala demais, meu mano, sabe que eu sou cabuloso. Pode gritar, legal que você ganha um round, mas o dinheiro tá aqui no meu bolso. Se o dinheiro tá aí no seu bolso, vamos, passamos assim. Hoje você não vai ter que reclamar, compra um jurado pra passar de mim. Demorou, eu vou te batendo e eu tô na pista, batindo e você e no cantinho do duperdeu. Não deixe pro capixaba o que é pro paulista. O que é pro paulista, meu mano, sabe que nós em casa, deixa pro capixaba o que é pro paulista. Quanto nacional São Paulo tem na casa? Sabe que nós tem a massa? Quer ganhar nacional pra São Paulo é melhor subir pro capixaba. Quantos nacional São Paulo tem? Tem um, porque o futuro eu já vi. Realmente não tem nacional, mas quantos prado você viu por aí? Eu vou acabar contigo agora, você ficou falando muito mais. Você tá ligado que você vai triste e embora. Eu não falei porra nenhuma no Espírito Santo. Não fica metendo rima louca, sujeito homem tem que assumir o que faz. Então seja sujeito homem e não põe palavra na minha boca. Quando eu tava começando o primeiro verso, cê disse Que ia me amassar, que cê ia vimpar, mas eu te coloquei no seu lugar como vice. Sabe por que seu vacilão? Eu vou te falar que cê vai fazendo acontecer. Fez a carinha? Vai meter marrinha? Quem bateu no prado foi o Neo. Nunca vai ser você. Sem ter calor amigo, tem que te ensinar. Cê rima há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar. Aí rapaziada, perdoa a vacilação. Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não. Ó, faz o seguinte, faz o substantivo. Vem com a aldeia e vem ver ele apanhando ao vivo. Vem me ver apanhando ao vivo. Seus arrombados, mas vocês nunca vão ver eu apanhando um pulgado. Ele rima mais que eu. Cê tem que eu sou um pesadelo. Qual foi? O prado tá apagando o seu cabelo? Não! O prado tá te dando um couro. E você tá achando que cê é o rapazouro. Eu não paguei o cabelo do bolo e nem meti a mala. Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara. E só quero ver você pagando o ano aqui. Porque cê tem que ser... O seu podcast no céu. Se eu não pego a visão, cê tá ligado com o filho. Cê vai falar que morreu e porque morreu pra mim. Eu vou mandar o seu grano pra zona norte. Seu assunto é podcast, chegou a hora do corte. Ae! O Vec não é crime. Falou de podcast porque seu forte é mini. Cê não entendeu? A tia cerebele. Igual falei até com o Freud. Tu tá enxugando o gelo. Tô enxugando o gelo. Aqui cê tá fudido. Vou matar? Pode pá. Então deixa o flow comigo. O Vec não é crime. O Vec não é crime. Cê não entendeu? A tia cerebele. Igual falei até com o Freud. Tu tá enxugando o gelo. Aí a DM, essa rima não tenta Boné do Flamengo e camisa da Trui Tá imitando o César ou o 90? Levanta a cabeça e que eu vou te suportar A rima é louca, combinou com vocês Porque a rima foi meia boca De volta, não tem rima boca Ei, 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 não fala Gil Que cê não entendeu a parada Eu chuto o saco e acerto o queijo É o famoso queixo rubro e o queixado Só que agora você vai entender o proceder Eu queria assimilar a sua imagem Mas ninguém no mundo é feio igual a você Agora adeus que você é simpático Que você tem um bebê que vai te dar muito amor Não tem ninguém nessa terra feio igual a você Mas eu sei que o ADM confia em sua dor Esses vagabundos Tô sem batalha 3 anos pra matar É só 3 segundos Ele tenta fazer rap É o Fábio Braza Falou de 3 segundos só pra ganhar grito dentro dessa casa Na verdade é o Fábio Braza Na verdade é o Fábio Braza Mas aqui é o Renato É o Renato Eu não assino o termo É o Fábio Braza E você é quem mesmo? Acho que não Você é só um nerd Esse é o Renato Que fez um proibido E aí? E aí? Licença mesmo na posse do microfone É Fábio Braza Você se garantiu com outro nome E é isso aí Tem que no chave Nós aqui é favela Você tá no carro que você tiver Ele falou de três segundos, eu mando agora o papo reto Em três segundos, o Davi vai matar o Paulinho de três metros Já que é pra te gastar Você olhou pra terra, pro tel e pro mar Se liga aqui no meu papo, você tá vindo a rima Se liga no meu papo, a moral agora eu me destaco Agora eu vou matar o César do planeta dos macacos Aí não tá mais fácil, aí não se eu gosto Eu não posso, tá no gosto, com a camisa da lá com o alto Olha, neguinho, agora você perde Olha se ele tá aqui, mas o seu nariz tá lá na oeste Saudades que eu entendo, moleque Ele eu vou fazendo assim, esse jeito no vivo e no crepe Agora neguinho, vou te improvisar, olhei pra sarro e pro mar O seu nariz tá vai nos dois lugares Mas eu tô em progresso de braço O Neve, o Neua, que aquilo é moleque que eu sou meu raço E sabe que eu tô gritar aí Eu sou MC Orochi, você tem vinte anos e não perdeu a pirose Eu sou, você não vai me gastar MC Orochi presente só pra esculachar Neguinho, não se engana E seu olho, um tá na rosinha, o outro tá em Araruama Presta atenção, não vai dar pra você Eu represento a rosada de R.A.B. Caboral, neguinho, sou esse engano Vou matar o Orochi, o José jamaicano Presta atenção, neguinho, vem que vem Cê tá ligado que na rima não tem pra ninguém Você quer gastar, mas na rima eu não fico puto Sua orelha que parece até shuriken do Naruto Que a minha ideia é bem-vinda Teu nariz era grande nos vídeos Pessoalmente é maior ainda Eu sei lá que meu mano Sai da esse grito gigante Tu vem se apresentar com esse nariz gigante Por que que ele cresceu? Explico no argumento Ele foi lá cheirar pó E acabou cheirando fomento Então é que meu mano Que jogo faz campeão Sai da minha crente Porque aqui tu faz feio Meu nariz é grande no vídeo Até de manhã tu vê meus vídeos Pelo jeito eu tô batalhando com meu fã É muito diferente Veja como é que eu chego no freestyle E vai pra frente O meu nariz é grande É isso que te resta Mas pelo menos o meu boné Não tá trancando com a minha testa Coletando com a tua testa Sua testa engravidou Olha só aqui meu mano Eu chego aqui sem dar falha Não dá pra entender Essas merda que tu fala Eu não olhei teus vídeos Aqui tu é arrumado Eu só fui lá ver o MC que o siga te amassacrado Se liga mano Qual o que eu chego mandando Tá ligando Manda ou vem da capital Falou que vai ter conseguido Pega de muita gente Que sorte nacional mano É muito diferente Rima você é pobre Só tem o flow mesmo mano E olha quem diria E você tem o que Além de uma geladeira vazia Ele é muito inteligente E além da geladeira vazia também sua mente Eu sou um homem que não tinha nada E rima em 30 segundos Eu sou emicida Sou água na geladeira E eu salvei o mundo Entendeu? Mas percebeu que agora você se consome? Minha mãe não teve voo Abandonada pelo pai Ela me fez virar um homem E aí É o mesmo jeito que eu vou fazendo Acabo com você Você não tá desenvolvendo Nossa eu não tive voo Legal Você se fudeu Achei um MC mais ritmista do que eu Se maldade essa sua brusa de caveira Parece a da minha prima e ela é rouqueira Se maldade essa sua brusa de caveira Parece a da minha prima e ela é rouqueira Se maldade tá deitado truta Você é um retardado e eu vou exterminar Quem já viu o Mike naquele clipe daquela música mandrake? E a perninha mexendo Parece que as pernas dele é um alicate E aí Cê tá rindo manão Cê tá rindo manão O domu tá rindo manão Cê tá rindo manão E aqui o rindo manão Cê tá rindo manão O anjo não vai dar para você E mano truta agora cê não vai desenvolver Até porque pra você ganha dinheiro Aqui tá osso Aqui o cor tá vento Aqui o corta pescoço UHHHHHH E aí Esse o que bateu E aí Tá que rindo agora Eu tô ocupando Tio Sem maldade eu tô a mil Desculpa Nacional não é pra nível De MC Juvenil Fecho Tem nome que agora eu vou me destacar Nacional não é pra juvenil, se eu não me engano Mas o plebe representou só com 15 anos Agora aqui não confundiu Salvador P19 ainda não conseguiu Ué, cê não era o Trapistar? Desencaixa num pique cheio de travada de pau Eu sou Trapistar, também eu sou do Queto Também sou foquero, então pega a visão Quem é de favela e curte um pari Eu posso travá, mas fi a block down Colma aí que quando verta, cê tá emocionado? Cê tá precipitado? Olha só o p forward Cê falou que ia levar o Dana Zéu pra casa Someday que tá genteела um teminho do terceiro Colma aí que vai prazer Sabe tu guia morre哥 e má terra ransom? O quê que제가 aí chu e batalha é todo um ponto Que eu saia lá uma rima e não ganha batalha Fila logo essa gene pega Cê ta ligado que eu sou sujeito homem? Eu to fazendo patins vai matar boca A sua mão que não vale, meu amigo Oh! 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 Quer que dividir muito hype não representa a cultura Esse daqui é o teste Hoje eu vou acabar com o seu lancer de blefe Mas que lazer de chefe é esse seu purgão Fala do like, mas o cut me impede de divulgação Você até explorou react do som Lógico que não, você sabe que o senhor não faz Presta atenção, o senhor é um cabaço Eu faço RAT, vivo de reação É só mais uma cópia do CD Demorou, agora nas opiniões Eu vivo de react, meu som tá batendo milhões Eu fiz react, agora é isso que interessa Eu vi o seu som e eu falei, que meta é essa? Pode crer, quem você não pôs? O som bate milhões, mas não é respeitado por dois Aê, o que é que é que te sua? Só você tem milhões, mas não é respeitado na rua Como que eu não sou respeitado, é barulhinha, é camarada Eu tenho mais respeito que tu, dentro da sua quebraja Ei, só o barulho é o conceito Como que o grande quer falar de respeito Não é isso não, sem achar que isso é de skinny Quanto que se repense em Tomorani e Alphaville A porta alegre, o prêmio não tá na re-rap Você é uma criança paia Se liga nessa fita, eu pego tua irmã de saia Demorou, eu chego nessa cena e vou rimando sem caô Você não pega minha irmã, pode crer? Ela quer um cara de futuro e não um vagabundo igual você Mas eu vou repetir na cena O dreca vem rimar, mas arranjou, foi problema Ele lançou um som nessa sessão Eu tô tampando pra caralho, rimando pra caralho Ei, só que não É assim que nem, a sua casa cai Abaixa a voz, cê tá falando é pro seu pai Liga-se, liga-se Falo pra você, você tá no colégio Eu tô lá com a TT Eu vou acessar a nossa lista de salves aqui que não é brincadeira não Você sabe que como MC a gente tem um pensamento sem boi Onde o oponente nunca sai impune Por isso que eu já vou mandando um salve aqui logo pro Hugo Nunes Obrigado, você está na lista aqui dos meus verdadeiros Logo em seguida, depois do Hugo, o salve é pro Kaique Medeiros Acompanha nós vendo os vídeos até umas horas Por isso que o salve é do Hanley Marques agora É um de cada vez Essa é que é a pegada Organizado, tamo junto, isso é rimas elaborada Satisfação, até o próximo vídeo